Galera, a gente tá jogando um agarro aqui, velho, o pocket tá gigantesco Eu tava em primeiro na última, velho, eu tava em primeiro, pessoal, em primeiro Foi comido Eu fui comido gostoso, velho, nossa, eu fico tão bravo Foi bem aqui, pessoal, que eu fui comido E tem um dodgy atrás de mim, você me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus Eu tenho quarto Eu não sei onde você tá, vem pra cá em mim Eu tô lá em cima Eu tô no meio Não, ferrou Não dá pra ir pra cima, não Tem um cara ali no meio maior que eu Eu tenho quarto já, Wolf Junta, junta, filha da mãe Não vou morrer Não posso morrer Ferrou Não, calma, não, relaxa Tem um cara vem em mim, mas acho que vai juntar antes de ele chegar em mim Ixi, morreu Cadê você, pocket? Cadê você, pelo amor de Deus Calma, eu tô lá embaixo, Wolf Eu tô cá embaixo, no canto inferior direito Direito, tô colando, tô colando Tô grandinho Sim, só vinho Só vinho que eu te dou uns pontos Grandinho também não, mas eu tô... Beleza Relaxa, já tá com quantos pontos aí? Quase, tô com 340 agora Beleza Nosso objetivo é top 1, mano Top 2 Vem cá Top 2 primeiro É Nós dois pegar primeiro e segundo Tô descendo aí, tô descendo Ó o cara também Beleza Boa Ô o céu, ô cachorreira Ele que me comeu na última, né? É, foi ele Mano, o ovo tava em primeiro O cara, o maluco chegou e comeu o ovo Mano, só que você faria porque você me comeu na última, velho Toma É o C aqui Ó o ovo aí Aham Deixa eu comer o Stalin Comeu? Não Ai, ferrou Aperta ele ali Não tem como eu passar ali Vai, vai, vai lá Ele tá lá embaixo, lá no canto Ele vazou Ah, ele tá lá no meio dos negócios Eu não posso ir lá Porque eu tô muito grande Eu não consigo passar Nossa, esses negócios sempre me ferram, velho Na moral Cuidado Não fica muito perto não Que tá dando lag E é capaz de eu poder de comer, às vezes Ai, que delícia Aqui Vem, Pocah Vem, Pocah Vem, Pocah Vem, Pocah Aonde? Calma, tô indo Tá lagado Nossa, o cara aqui separou tudo Vem, junta Desce Lague Comi aqui Ó Liu Kang Já vem também, Liu Kang Ó tem aqui, Pocah Mostra o cara bugado Não tá Ó o cara bugadão aqui, velho Você tá vendo? Cadê? Ó o Brasil aqui Ele tá bugado Olha aqui Vem, 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 vem Ó o Brasil Ó é mesmo É, ele tá parado ali Esse é paradão Dá pra você parar Sério? Cara Aham Se você tiver com o mesmo tanto de ponto Que tem a negócio ali, dá Ó o Gustavo mito Mata ele, Pocah Mata ele Gustavo? Sim Calma Nossa, eu já vou comer um de 800 Come, já toma essa comida E já toma essa Nossa, não deu pra comer o outro Come um pouco do Gustavo, mano Nossa, eu já tô com mil Eu tô em quinto, houve Eu tô com mil e três cento e cinco Caraca, muito ponto Calma Vem Mano, minha bola tá muito lenta, velho Bola lenta Bola lenta Aí Vem, filha da mãe Onde é que vocês estão? Hã? Comi Tô em sétimo Cheguei no pódio Cheguei no ranking Nossa, nós dois vai pegar Nós dois vai pegar Vai, junta a bola Junta a bola Junta Para de dar lag Você tá com lag? Tô Para de dar lag Eu vou comer um cara aqui, mano O cara se separou inteiro Eu te ajudo a onde? Vem, Dolce Junta, junta Ferrou Tá lá embaixo No cantinho lá Naquele lugar Que tá cheio de negócio Ah, não dá mais Tô colando, tô colando Que bosta Não dá mais Pra comer o cara O cara entrou lá no meio Desse negócio Ah, que bosta Era pra ter comido muito pô Calma Aqui Nossa, que balde se parou, velho Você tá em décimo, houve Calma Não, não, não Tô gostando de tudo, não Mano Esse relógio Vem cá, Gustavo Vem cá Você vai se virar comigo 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 Pronto Já tô Já tô em quinta ainda Caraca, acabei de comer um malucão aqui Tô em quinta Velho, que raiva, mano Na moral Né? Você é quem? Nossa Ah, eu sou o vinte comer Ô, puta criatura, velho Pelo amor de Deus Vinte comer A jujuba Come a jujuba Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô no embaixão Agora eu tô no meio Embaixo, no meio Caraca, mas 700 Você tá entrando no pódio Não tá tão alto Sim Tá, tá, tá baixo Mas o primeiro lugar tem cá uns 100 mil Ah, Dodd Ah, mano Ah, velho O Dodd fez eu querer comer ele Na moral, velho Ó o Dodd aqui Não, eu tô vendo ele Eu tô aqui, Wolf Vamos comer ele Vai que se for Vou perder espaço Cerca ele, cerca ele Calma, cerca ele em cima ali Eu tô dividido em quatro Cuidado Nossa Maló Já toma Aqui, Pok Aqui, Pok Boa Nós dois tá juntos Na classificação Vai, come Ih, não dá Não vai dar, não vai dar Vai, vai Come ele Come esse daqui Vai, come esse daqui Então, vai Cuidado pra gente não se comer Sim Beleza Eu tô dividido em três, Wolf É o cara ali vira em mim, Wolf Eu tô dividido em três Me salva, lá embaixo Calma Malou Tá vindo ali embaixo A laranja é o quê, Pok Não dá nada, né Laranja dá pra comer Dá pra comer Mas separando não dá Aí vai juntar Vai juntar de novo Tô juntando Boa Eu já tô com 1.500, Wolf Eu tô em sexta Você tem sétimo Ah, AIDS tá vindo Nossa Quem tá vindo? Ah, AIDS tá vindo Ferrou, Wolf Sobe, sobe Pera Se a gente se juntar Chuca o meu Deus Vai, vai Vem cá, Wolf Ferrou Tá todo mundo aí Vaza, vaza, vaza Tá todo mundo aqui Ferrou Eu tô lagando Nossa Você travou? Tô vazando Vaza aí, vaza aí Beleza Vaza aí Que o cara tá ali atrás de mim Ferrou Eu vou crescer o vírus Vou jogar o vírus nele Se esse otário vier Vem, vem Nó 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 Já toma essa comida Já toma Não vai comer Não, não, não comi não Não comi não Cara, que você tem sexta Eu tô em sétimo Vamos lá, Wolf Não O maluco me comeu metade Ferrou Mentira, porra Sério Comeram minha, metade minha Mentira, porra Filha da mãe Relaxa Eu já vou recuperar Já vou comer um malucão Que tem 400 aqui Se o cara não me comer, né Vai Nossa Já Tô em sexto Tô em sexto Calma Tô em sexto Nossa Ai, se ferrou, maluco Se ferrou Tô em quinto, Poker Ai Você tem quinto já Boa, Wolf Caraca Eu tô quase comendo um cara Que tinha 500 pontos Eu comendo Olha, entrei em décimo Já tô em décimo Tô em sexto Não, tô em sexto Ferrou Mano, maluco Não, primeiro lugar Tá fácil Tá com 3.500 Sério? Sim Você tem quantos? Eu tô com 1.600 1.500 e pouco Então Tá fácil Eu pensava que tava mais difícil Vem Vou comer o Dutvelder Comi Caraca, já toma Tô comi Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Cadê você? Vem Você tá na onde? Eu tô no meio Tô meio que no meio Peraí, deixa eu pegar esse cara aqui Tô no meiozinho Caraca Eu tinha que me juntar agora, mano Eu tinha que me juntar Se junta Ai, tô em oitavo Já tá em quinto Já Nossa, o maluco Lululu Tá ficando muito grande Ele acabou de comer um tanto de gente Ele tá com 7.000 e pouco agora Agora moeu mesmo Olha ele ali Ele vai comer o cara Ele vai comer o selo Cachorreira O que tava em segundo Ele tem quinto agora Aham Ele comeu o maluco Vai comer Ai Tá lagado Aí, deslagou Ferrou, mano Ferrou, mano Olha isso Comi, comi, comi Você comeu Ó você aqui, Wolf Nooo Tô em segundo, Lec Tô em segundo, Lec Tô em segundo Boa, boa Ó o Lululu ali Se junta, Wolf Foge Vai pro lado Vai pro lado Relaxa Eu acho que como ele Eu acho Se você me comer Mas você tem que se juntar Se junta aí Se você se juntar Eu te dou a minha vida Não, mas o cara vai se juntar lá Se ele se juntar E apertar espaço Gera pro seu, Wolf Calma, calma, calma Comi o Lululu Sai daí, Pauk Comi um pedacinho do Lululu Vaz daí Eu vou aqui Hum Já toma essa Caraca, Wolf Eu peguei muito ponto aqui Eu vi, eu vi Vaza, 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 vaza Eu já vazei já Eu tô em terceiro, velho Caraca, tá tenso isso Boa Eu tô em sétimo aqui Sai daqui, Malu Eu acho que ele vai querer Pra cima de mim, Pauk Ele vai? Provavelmente Provavelmente ele vai Provavelmente ele vai Sim, relaxa Caraca, mano Ele tá muito grande, velho Tá os dois Ele só Nossa, eles tão se dando ponto Nossa, que coisa escrota Eles tão se dando ponto Ah, tá igual nós, então Tá igual nós Nossa, ele separou Ai, meu Deus Ele separou Se eu juntar, eu como? Se eu juntar, eu como? Junta então Ferrou, eu não tô aí perto Como é, Maluco? Ah, ele me separou Ferrou, eu não tô aí perto, Wolf Deu ruim Vai, junta Me juntei Ah, que bosta Ai, moiou Moiou, moiou Sai daqui, Maluco Você tá onde, Wolf? Moiou, moiado Você tá em quinto, Wolf Você tá sendo comido por ele? Sim, sim Ai, moiou Moiou Eu tô com seis cerdos Tô em oitavo Ah, Wolf Tô em oitavo Tô em oitavo